...da rede social exatamente para falar sobre o nosso futebol amador, a Sexta Copa, amigos, a bola de futebol. Vamos apresentar o placar da rodada e os próximos jogos. Vamos trazer o nosso companheiro Dono José, que vai trazer os resultados do último final de semana da competição. Olá, Júlio Souza, olá você aí da rede social, você que nos acompanha pela internet, curtindo, compartilhando. No nosso encontro semanal, estamos aqui outra vez trazendo para você os resultados do último final de semana. E logo, logo, já já a gente vai apresentar para você a próxima rodada. Mas antes, vamos ver como é que foi. Quem passou exatamente de fase, quem atropelou quem, quem se deu bem, se foi no jogo normal, se foi nas penalidades. Olha, em jogo de ida, Sobral City recebeu Coritiba 0x0 no placar. Um novo empate e persistiu, só que desta feita, 1x1 para cada lado. Nas penalidades, Sobral City superou o Coritiba de Santo Antônio dos Fernandes, Sobral City está na fase seguinte. Um campeão ficou pela estrada, não é? Que é exatamente o primeiro campeão da Copa Amigos da Bola de Futebol. Em outra partida, a bola esteve rolando na cidade de Massapê. Isso mesmo, no estádio Orimazão, palco para a CSA de Massapê e Esporte Clube Torrões. No jogo de ida, 2x1 para o CSA. Novo placar, 2x1 no jogo da volta. O CSA, portanto, está na fase seguinte da competição. Em Uroca, no estádio Batistão, o Batistão foi palco para Botafogo de Senador Sá e a equipe do Barcelona de contendas. 1x1 foi o resultado de ida. No jogo da volta, o Botafogo de Senador Sá venceu pelo placar de 3x1. Portanto, o Botafogo de Senador Sá está na fase seguinte da competição. Em Alpargatas, no estádio Ferreirão, a bola esteve rolando. Palco para São Paulo de Parapuí e Vitória. O melhor, Vitória, o mandante, Vitória e o São Paulo. No jogo de ida, o São Paulo empatou em 1x1 com o Vitória. No jogo da volta, o Vitória se deu bem, foi melhor dentro de campo e venceu pelo placar de 3x0. Vitória está na fase seguinte da competição. Na cidade de Sobral, um outro encontro, outro duelo para duas grandes equipes. No jogo de ida, o Flamengo de Salgado dos Machados superou o Real Sobral. Lá na cidade de Groaíras, onde mandou o seu jogo. 2x1 para o Flamengo. No jogo da volta, o Real Sobral devolveu o placar e, sendo assim, a decisão se deu nas penalidades. E o Real Sobral avança para a fase seguinte. Os jogos de domingo agora para você. Olha, na cidade de Uroca, palco lá, então, o Batistão. Batistão esteve recebendo Uroca Esporte Clube e o Internacional de Tuína. No jogo de ida, deu o Internacional 2x1 para cima do Uroca. Veja só, no jogo da volta, é 2x2. Com resultado, o Uroca está na fase seguinte da competição. Já em Alparagatas, no estádio Ferreirão, um novo duelo em campo. O Guarani de Itaremas recebendo o Palmeiras de Bom Jardim. No jogo da ida, o Guarani já tinha ganho pelo placar de 1x0. No jogo da volta, um placar elástico 5x1. Aí, o Guarani está também na fase seguinte da competição. Encerrando, então, os jogos de domingo. Massapê, novamente. Estádio Orimazão. Palco para o Bahia de Massapê e a equipe do Atlético de Uroca. Vejam só, no jogo de ida, 0x0 foi o placar. No jogo da volta, tinha a expectativa exatamente de um jogo acirrado. Coisa que não aconteceu. O Bahia aplicou uma sonora goleada 7x1. Isso mesmo, 7x1 para o Bahia sobre a equipe do Atlético de Uroca. Júlio Souza, em cima exatamente desses resultados, o que dizer? Qual a surpresa, não é? Exatamente para esses placares e essas equipes que avançam, portanto, de fase para as oitavas de final. Uma surpresa, sim. Duas goleadas. Uma nem tanto, porque já mostrou força no jogo da ida. O Guarani de Itarima jogando em Santana com o Palmeiras de Bom Jardim. Em casa, somente aconteceu essa confirmação que é realmente uma grande equipe em face à vice-campeão da Copa da última temporada. E o outro placar é o Bahia de Massapê, que tem uma tradição, uma força. Exatamente jogando em casa, junto com o seu torcedor. Eu até esperava um jogo mais equilibrado, até porque lá em Uroca colheu empate no placar de 0x0. E em casa sobrou em campo. Mas depois a gente ficou sabendo que a equipe lá de Uroca veio desfalcada. E isso o Bahia não tem nada a ver. Então sobrou em campo, mas tudo normal promete exatamente para os próximos jogos que eu vou trazer agora a você. Exatamente para apresentar essa rodada, que corresponde sábado 25 e domingo 26 de março. Ok, Júlio Souza, vamos agora então apresentar os jogos do próximo final de semana. Como você bem frisou, sábado dia 25 e domingo dia 26. São cinco jogos no sábado e o restante da rodada no domingo. Vamos a eles? Olha só, a bola vai rolar na cidade de Santana do Acaraú. Palco lá no Estádio Brazão para Grêmio da Bahia e Esporte Clube de Coreaú. Lembrando que no jogo da ida, 5x0 foi o resultado favorável ao Grêmio. Já na cidade de Moraújo, estádio Benição. A bola vai rolar para Montese, Montese da Volta e Portuguesa do Jordão. No jogo da ida, 2x1 para a equipe da Portuguesa. Já na cidade de Mocambo, Júlio e Amigos, a bola vai rolar lá no Estádio 22 de Julho. Palco para Criciúma do Mocambo e Maguari de Vassouras da Peruava. O encontro dessas duas equipes no jogo da ida, 1x1 foi o placar. Já em Alpargatas, a bola vai rolar lá no Estádio Ferreirão. Lá no Estádio Ferreirão, palco para Ceará de Bela Cruz e Portuguesa de Águas Belas, Águas Belas Santana do Acaraú. No encontro dessas duas equipes, no jogo da ida, deu empate, 1x1 foi o resultado. Já pulando para o domingo, dia 26, a bola volta a rolar na cidade de Moraújo. E olha só, hein? Lá no Estádio Benição, Palmas de Coreaú recebe o retiro de Santana do Acaraú. Jogo de ida, emocionante, 3x3 foi o resultado. Esse jogo promete, hein? Vai ser emocionante. Olha já na comunidade da Emasa, a bola vai rolar lá no Ministádio de Deusão. Lá, o Nova Esperança da Emasa vai receber o Belmonte de Pacujá. No jogo de ida, Julho e amigos, um jogaço. 1x1 foi o resultado, hein? Muita emoção também vai rolar neste jogo. Encerrando esta rodada de domingo, sábado e domingo, pelos jogos da volta. É rodada esta que apresenta para a fase seguinte os últimos classificados. Nós teremos lá na Cidade do Graça o seguinte duelo. Estádio Francisco Ribeiro Lima, Ipiranga do Graça e Botafogo de Lisier. No jogo de ida, o Botafogo se deu bem, venceu pelo placar de 2x1. Apresentada então para você a rodada do próximo final de semana, bem como os jogos que aconteceram debaixo de muita chuva. Nós estamos fazendo este vídeo aqui para você, amigo internauta. Júlio Souza, o que dizer exatamente destes jogos do próximo final de semana? Olha, Tony, surpresas, digamos, eu vou falar surpresas, exatamente, o jogo da volta do Grêmio da Bahia com o Autoesporte do Corea U. O Grêmio venceu lá pelo placar de goleada, foi 5x0. Lógico que no futebol tudo pode acontecer. O Grêmio é favorito jogando em casa em Santana, no estado de Brazão. Mas o Autoesporte vem com a sua tradição, vem com a sua força. Eu não sei se a equipe jogou muito esfalcada em casa, para ser goleada pelo Grêmio, mas o jogo está confirmado e a gente vai esperar um bom jogo exatamente. E por que não? A Autoesporte vem entregar a pontuação, não. Vem para a disputa, vem jogar. Nos demais, o equilíbrio, né? No jogo aí que você citou o retiro com o Palmas, foi empate, 6 gols em Santana. Nos demais, o equilíbrio total. Esperamos uma ótima rodada e que passe realmente quem for merecer. Aqui agradecemos, está certo a você, internauta. Estamos aqui na chuva, coisa boa. Agradecer ao nosso Pai do Céu. E eu volto com você, Tony, até a próxima oportunidade na rede. Ok, Júlio, muito bem. Assim foi apresentado para você, amigo internauta. Os resultados dos jogos da volta e mais jogos irão acontecer no próximo final de semana. A próxima rodada está prometendo. E nós agradecemos o carinho de vocês todos que estão aí curtindo, comentando, compartilhando. Agradecemos de coração. E compartilha, comenta, deixa aí seu comentário. Nós somos gratos pelo carinho de todos vocês. Como você bem frisou, Júlio, e eu já tinha falado aqui. Olha, muita chuva, graças a Deus, em Sobral e toda a região. Por isso que esse vídeo demorou um pouco, não é? Como dá para ver, a gente está meio chupiscado aqui. Mas esse vídeo vai para o ar, com certeza. E a gente agradece ao Papai do Céu por estar mandando muita chuva a todos vocês. Um abraço, até a próxima oportunidade, até o próximo encontro.